No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito de um Deus Altíssimo, o Espírito do Altar, que santifica a oferta, isto é, que santifica a vida do ofertante, venha sobre você, minha amiga e meu amigo ouvinte, para revelar a sua santa vontade, que uma vez obedecida, vai trazer os benefícios que ele tem prometido na sua palavra. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga, amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós recebemos do Espírito Santo, na madrugada de ontem, a revelação sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi o sabor do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que gosto provocou em Adão e Eva? Porque Adão e Eva tinham o direito de escolher entre obedecer e desobedecer a palavra de Deus. Mas, em princípio, eles obedeciam a palavra de Deus e não havia qualquer risco para a vida deles. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, um jardim com tudo que era maravilhoso. Eles tinham uma vida abundante, abundância de ar puro, abundância de frutas, frutos da terra, abundância de animais, abundância de vida, de tudo. Porque eles eram fiéis à palavra de Deus, obedeciam à palavra de Deus. Mas, Deus ordenou, aqui em Gênesis 2, 16 e 17, Deus ordenou a Adão, dizendo de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, você pode comer o que você quiser. Mas, há uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore, você não pode comer. Porque no dia em que você comer, com certeza, você morrerá. É claro que Deus não matou Adão e Eva naquele mesmo dia em que eles comeram do fruto proibido. A morte deles começou a partir dali. Eles foram adoecendo espiritualmente. Eles foram caindo espiritualmente, por causa da sua desobediência, rebeldia à palavra de Deus. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, veja como é imprescindível essa ideia. Quando a pessoa obedece a palavra de Deus, ela está no altar. A vida dela está no altar. No altar, ela tem comunhão com Deus. E ela, no altar, não pode pecar. Porque o altar é o jardim de Deus. Hoje, o altar é o jardim do Éden, onde as pessoas vivem em comunhão com Deus. Lembra quando o apóstolo Paulo fala aqui, lá em 1 Coríntios, você pode abrir aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 13. Na segunda parte do versículo 13, que diz assim, que os que de contínuo estão no altar, participam do altar. O texto todo diz assim, Quer dizer, quando a pessoa está no altar, quando ela está no altar, ela é alimentada, nutrida. Ela tem comunhão com o Altíssimo. Ela faz a vontade de Deus e Deus faz a vontade dela. Ela faz a vontade de Deus e Deus agrada. Agrada-lhe, satisfazendo os desejos do seu coração. Mas o fato é, minha amiga e meu amigo ouvinte, que quando Adão e Eva comeram da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, tiveram, então, os seus olhos espirituais cegados, os seus bons olhos cegados e os maus olhos saíram, surtiram efeito. A partir do momento que eles saíram do altar, a partir do momento que eles pecaram contra Deus, desobedeceram a palavra de Deus, Então, eles perderam os bons olhos e acharam os maus olhos. Porque a partir daquele momento, a vida deles começou a morte. A morte começou a matá-los pouco a pouco, paulatinamente. Por quê? Porque a partir da desobediência à palavra de Deus, vem as dúvidas. No altar não há lugar para dúvida. No altar não há lugar para dúvida. No altar não há lugar para você fazer uma outra opção, se não obedecer a palavra de Deus. Mas fora do altar, você tem a opção de obedecer a palavra de Deus ou não obedecer. Você tem a opção de fazer a sua vontade ou fazer a vontade de Deus. Você tem a opção de servir a Deus ou servir a mamão. Você que vai decidir. Fora do altar, existe a segunda opção infernal. A segunda escolha infernal. Que os maus olhos começam a observar e curiosamente começam a fazer as suas opções, as suas escolhas. Mas, você, por exemplo, pensa comigo. Você está vivendo um casamento infernal. A sua vida de casado é um inferno. Por quê? Além de você ter casado mal, casado mal, você casou com a pessoa errada, você fez uma escolha errada, você constituiu uma família errada. Então, você está envolvido num sistema cheio de erros. Porque você está no sistema desse mundo, no mundo do inferno, no mundo onde o mal domina. Para você sair desse mundo mal, dessa vida infernal fora do altar, você tem que morrer, morrer para si mesmo. Quer dizer, morrer para a sua própria vontade. E é isso que acontece no altar. Quando nós convidamos as pessoas para sacrificarem no altar, é justamente para isso. Para elas colocarem toda a sua vida, todo o seu futuro, tudo o que ela é, tudo o que ela pretende ser, tudo, tudo, tudo. Ela tira o chão debaixo dos seus pés e vive na dependência exclusiva do Espírito Santo, do Espírito do altar. É assim que acontece. Por isso, os milagres, daqui a pouco você vai ouvir os testemunhos milagrosos, maravilhosos. Porque são pessoas que saíram, deixaram este mundo, abandonaram esse mundo, morreram para esse mundo e nasceram para o mundo de Deus, para o reino de Deus. Nasceram no jardim do Éden. Nasceram no altar. Porque no altar, quando elas colocaram a vida por inteira, então, elas perderam suas vidas e o Espírito Santo lhes deu o direito de terem uma nova vida. Uma nova vida. Então, quando nós tratamos das bênçãos econômicas, bênçãos familiares, bênçãos da saúde, bênçãos disso, daquilo e daquilo outro, essas bênçãos são magníficas, maravilhosas, mas não são as mais importantes ou não é a mais importante. Porque a maior bênção, quando se coloca toda a vida no altar, a maior bênção é ter uma nova vida. é a vida nova que Jesus promete. É a vida gerada pelo Espírito de Deus, não gerada pelo papai nem pela mamãe, mas gerada pelo próprio Espírito Santo. Por isso que Jesus diz lá, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito Santo é Espírito, quer dizer, se torna espiritual e passa a ter bons olhos e passa a ter apenas uma opção, a opção de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de obedecer a palavra de Deus. Então, quem é nascido de Deus tem prazer de obedecer a palavra de Deus. E quando não obedece, quando desobedece, se sente mal, se sente terrível, e aí se arrepende e volta para o altar, volta para a comunhão com Deus, aí ela tem paz. Porque no Jardim do Éden, minha amiga, meu amigo ouvinte, havia perfeita paz. Assim como no altar. No altar a gente recebe a perfeita paz, a paz de Deus, a paz do Espírito e da paz, que é o Espírito Santo. Então, por isso, quando nós focamos o altar, a subir no altar e colocar toda a sua vida ali, tudo o que ela é, tudo o que ela pretende ser, tudo o que ela tem, tudo o que ela pretende ter, tudo, 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 quando ela coloca tudo no altar, então o Espírito, a plenitude, a totalidade do Espírito Santo vem sobre ela e ela se torna uma nova criatura. ela se torna uma nova criatura, uma outra pessoa, tudo começa novamente. Então, o casamento dela é restabelecido, a saúde é restabelecida, a vida profissional é reconstruída, é construída, mas, sobretudo, mas, sobretudo, ela passa a viver uma vida nova, uma vida nova, em outro plano. Ela deixa de ser aquela pessoa intranquila, aquela pessoa desassossegada, aquela pessoa depressiva, aquela pessoa egoísta, ela deixa de ser aquela pessoa invejosa, ciumenta, ela deixa de olhar com maus olhos as outras pessoas, ela começa a ver as pessoas, os seres humanos, como almas. Então, quando uma pessoa está no altar, não existe branco, nem preto, nem amarelo, nem índio, nem brasileiro, nem estrangeiro, nem muçulmano, nem judeu, nada disso. Quando a pessoa está no altar, a visão dela é como a visão de Deus, ela vê todas as pessoas, como almas. 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 Só almas. Então, o judeu é alma, o muçulmano é alma, o branco é alma, o preto é alma, enfim, todas as pessoas são almas. O feio, o bonito, o gordo, o magro, o homem, a mulher, a criança, o jovem, o velho, todo mundo é alma, porque todos, 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 foram feitos almas viventes a partir de Adão e Eva. Mas, por conta da corrupção, do pecado original, nasceram com defeito, nasceram carnais, egoístas, ciumentos, orgulhosos, prepotentes, etc, etc, etc. Mas, quando sobem no altar e colocam toda a vida ali, entregam a vida, dedicam suas vidas ali ao Espírito Santo, então, o Espírito Santo vem e transforma essas pessoas em novas criaturas. Então, a pessoa sai do plano deste mundo infernal e entra no reino de Deus, o reino da paz, o reino do sossego, da ordem, da disciplina, o reino da justiça. Não é isso que você quer? Todo mundo quer a justiça, todo mundo quer a coisa certa. Então, isso é possível quando você coloca toda a sua vida no altar. Graças a Deus. Eu vou falar mais a respeito disso durante essa próxima semana, porque o Espírito Santo nos deu essa revelação e nós não podemos guardar isso para a gente. Eu vou divulgar o máximo possível. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e entregar sua vida no altar será salvo. Quem não crer, o que eu posso fazer? Mas eu vou distribuir para todos. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. Graças a Deus. rei dos reis, és tu, Senhor. Rei dos reis, te adoramos. as nações se prostrarão e exaltarão teu santo nome. Toda a terra se encherá da tua glória e majestade, pois só tu és rei. dominas sobre a terra, dominas sobre os céus, dominas para sempre. Tu és o rei dos reis. Tu és o rei dos reis. rei dos reis, és tu, Senhor. Rei dos reis, te adoramos. as nações se prostrarão e exaltarão teu santo nome. Toda a terra se encherá da tua glória e majestade, pois só tu és rei. dominas sobre a terra, dominas sobre os céus, dominas para sempre. Tu és o rei dos reis. Tu és o rei dos reis. As nações se prostrarão e exaltarão e exaltarão teu santo nome. Toda a terra se encherá da tua glória e majestade, pois só tu és rei. Dominas sobre a terra, dominas sobre os céus, dominas para sempre. Tu és o rei dos reis. Tu és o rei dos reis. dos reis. Tu és o rei dos reis. Tu és o Rei dos Reis 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 O melhor conteúdo cristão está no Univer Desenhos, filmes, documentários, cliques musicais, palestras E as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo Do seu computador, smartphone ou tablet Assine já! Acesse univerparacrer.com Em sua caminhada, nunca desista Os espinhos podem ferir-te Seus pés podem cansar Nunca desista Levante a cabeça Olhe para o alto Creia nas promessas de Deus para a sua vida Use a sua fé E não vacile com palavras vãs Para que seus passos Se tornem velozes em direção às bênçãos Você está chegando lá E quando triunfar Saberá o quanto valeu a pena sacrificar Igreja Universal do Reino de Deus Então, agora nós vamos ouvir os testemunhos que comprovam Que essas pessoas tiveram suas vidas transformadas Não porque mereciam Mas porque fizeram por onde Se esforçaram Deram suas vidas Dedicaram suas vidas no altar E olha aí o que aconteceu Se você quiser Você tem essa oportunidade De você também pode subir no altar Não importa se você é mendigo Se você tem dinheiro Se você não tem dinheiro Se você é pobre Se você é rico Se você, enfim Não importa a sua condição social Não importa a sua raça Não importa absolutamente nada Nada, 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 nada O que importa É a sua vontade de querer Tem sede de justiça Tem fome de justiça Então você sobe no altar Para se alimentar Graças a Deus Como que o senhor chegou No altar do sacrifício O senhor estava onde Quando o senhor ouviu falar Do altar do sacrifício Eu estava dentro do presídio E já estava preso Já há quatro anos Como que um presidiário Vai chegar no altar do sacrifício Faz, porque eu Dentro do presídio Eu comecei a sacrificar Minhas alimentações Costurar a bola Para girar o meu sacrifício Em dezesseis dias Tudo que o senhor conseguiu Lá dentro do presídio O senhor fez o que? Colocou onde? Eu tinha um percúrio E o pastor ia na cadeia Então eu pedi Mandava a pipa Para o diretor Para ele levar Esse sacrifício Até o altar Foi uma maior guerra Mas ele conseguiu levar Eu fiz o meu envelope E dentro do meu envelope Não foi pedido nenhum Para Deus Porque no momento Que eu cheguei Até o altar Deus começou A me mostrar os sinais Colocou a vida no altar? Coloquei a minha vida Eu já não tinha vida E o que eu tinha Eu coloquei Hoje quem é o senhor Edivaldo? Hoje graças a Deus Eu saí Faz onze anos Tenho quatro imóveis Tenho um galpão Eu tenho uma casa De um milhão de reais Que mora eu Minha esposa e meu cachorro O senhor entendeu Tenho um carro Tenho um moto Tenho uma empresa Tenho um espírito santo E graças a Deus O mais gratificante De estar aqui hoje É falar que eu sou Um ganhador de almas Porque o Deus do altar Funcionou na minha vida Transformou? Transformou Meu nome é Rita Campos A minha vida Antes da fogueira santa Do Monte Sinai Era totalmente destruída Eu era uma pessoa depressiva Me sentia muito sozinha Porque me deu uma infância Muito triste De um lar que não existia Na verdade Meu pai me abandonou E minha mãe Ela optou em ficar com meu irmão E eu tive que me virar Aos 17 anos Então eu só conhecia O que era sofrimento O que era dor Desprezo Eu vivia dependente Dos meus tios Para comer Eu vendia geladinho Para ajudar em casa Enfim Era uma vida totalmente De miséria Sofrimento mesmo Vestia roupa Dada de outras pessoas Muitas das vezes Até de meninos Mas ainda achava Que estava bom Porque já era algo diferente Que acontecia Então eu não tinha Nenhuma visão A minha vida Ela não tinha sentido Eu não tinha ânimo Eu não tinha força Para trabalhar Para sonhar Para ter projeto Perspectiva nenhuma De vida Eu só visualizava Aquele sofrimento Aquele mundo Que me foi apresentado Até então E eu sempre passava Na frente da igreja universal Mas nunca parei Para entrar Até que um dia Eu resolvi entrar Eu ouvi a palavra O propósito Que estava sendo apresentado Ali na reunião Que era sobre a fogueira santa Do Monte Sinai E como eu cheguei Sem esperança Eu não tinha perspectiva Nenhuma de mudança De vida Então eu falei Para Deus Eu falei Ou o senhor muda Ou me leva Porque não tem mais O que fazer Eu acreditei Aceitei o desafio Eu me lancei Eu sacrifiquei E minha vida mudou Eu subi morta E desci viva Com ânimo Com força Eu passei a sonhar A ter projetos Comecei a Começou a vir As ideias Eu comecei A me enxergar Diferente Capaz E o que mais forte Aconteceu Foi que eu desci Sabendo que eu não estava só E as maravilhas De Deus Começaram a surgir Na minha vida Para uma pessoa Que não tinha nada Que chegou morando De favor Que não é formada Em nada Deus me capacitou Para hoje Ser dona De uma construtora Onde já entregamos Cerca de 4 mil Residências Entre Casas e apartamentos Em condomínios fechados Em execução Temos cerca de 600 Unidades De apartamento Em construção Para lançar Próximo mês Nós já temos 252 unidades E assim Carros Apartamentos Enfim Uma vida Totalmente Transformada Como eu nunca Pensei em ter Porque como eu falei Antes Eu não tinha sonhos Antes eu não tinha Certeza de nada E Após o sacrifício Eu mudei Deus me transformou E eu comecei a sonhar E principalmente Os sonhos Começaram a se realizar E isso cada vez mais Foi me dando força Então de Em cada campanha Cada fogueira santa De sacrifício Em sacrifício Deus tem mudado A minha vida Ele tem acrescentado Cada vez mais Para quem não tinha Uma casa Ou nunca teve Uma casa Ou lá Hoje eu tenho Minha casa Que eu Decorei da forma Que eu sempre Imaginei Ter um dia E não E era impossível Tenho O carro Que eu quero Eu visto O que eu quero Eu não me preocupo Com valores Simplesmente Assim Deus me deu condições Para realizar tudo Que de mais importante Eu conquistei No altar Foi a minha vida Com Deus A minha comunhão Com Deus Isso é o que eu tenho De mais valor E é o que me mantém De pé Firme Na fé Sempre No altar Morando na rua Entendeu que no altar Mudaria a sua situação Transformaria a minha vida E o que que o senhor fez? Eu fui com força Eu coloquei toda a minha força E eu falei Aqui eu vou mudar de vida E eu fui catar papelão Catar coisa Porque o meu colchão Bispo Era um papelão E meu travesseiro Era uma pedra Comecei a virar andarilho Na rua Comecei a andar Para lá e para cá E comecei a juntar papel E eu fui com força Em cima do altar Foi com a vida Para o altar Toda a vida Em cima do altar E Deus mudou a minha vida Hoje Quem é o senhor hoje? Hoje Graças a Deus Eu tenho uma família Tenho uma esposa Tenho meu filho Tenho minha casa Tenho piscina Tenho três carros Uma vida totalmente transformada Mudou tudo Tudo Notado o sacrifício Bispo Tem mais Cadê o outro senhor Que era morador de rua? Fica aqui Em pé também Para a gente ser objetivo O senhor chegou morando na rua Cheguei morando na rua também Bispo Viciado Viciado no crack Na maconha E na cocaína E aí? E aí Eu ouvi falar do sacrifício da igreja Eu cheguei da igreja E ouvi falar do sacrifício E fui com toda a força E Deus Ele mudou a minha vida De maneira grande De maneira poderosa De mendigo Viciado Hoje o senhor é o que? Hoje a gente tem uma franquia De uma escola de idiomas E Deus me deu uma família Que eu não tinha E Deus me libertou do vício Do crack Da maconha E da cocaína Aqui está a esposa É a esposa? Aqui está aqui Essa moça linda Que Deus deu para mim Isso aqui é uma bênção De Deus na minha vida É bonita? Isso aqui é preciosa Joia rara Foi no altar do sacrifício? Foi tudo através do altar, bispo A pessoa acha que o senhor De mendigo Ela ia olhar para o senhor? E é nada Cara, eu já sou feio pra caramba Só essa moça olhar para mim Cara, feio Olha só o que o altar faz Deus abençoe Minha amiga, meu amigo ouvinte Nós estamos chegando ao ponto No final desse programa Nós estaremos de volta amanhã Inclusive Neste domingo Neste domingo Às seis da manhã Às nove e meia da manhã E dezoito horas Aqui no templo Eu creio que o bispo Clodomilio Vai falar mais a respeito Desse assunto Neste domingo Bispo Renato Também O bispo Coccato Nós teremos Uma divulgação ampla Dessa revelação Você deixou A fé Por causa de dinheiro Você deixou a fé Por causa do seu sucesso Material Seu sucesso sentimental Então Neste sábado Uma oportunidade de ouro Para você retornar A fé Retornar A comunhão Com Deus Neste sábado Avenida Celso Garcia 499 Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus São estes problemas Que na vida tentam Querem separar-me De uma paz Que um dia encontrei E por ela Me entreguei assim Corpo, espírito, alma, coração Na realidade Mesmo assim eu sei Sim, eu sei Que Cristo é Meu restaurador Fiel Tenho nele A minha fé Selada O Consolador Habita em mim Cristo, minha rocha Meu restaurador Fiel Cristo, minha rocha Meu restaurador Fiel E por ele Me entreguei assim Corpo, espírito, alma, coração E se não bastasse E se não bastasse Nos meus dias Que alegria Ser um provador De confiança tal Eu tenho os olhos Cristo, minha rocha Cristo, minha rocha Meu restaurador Fiel Cristo, minha rocha Meu restaurador Fiel Só assim consigo Me soltar Me soltar Para então Louvor Da glória Ser De Jesus Cristo, minha rocha Meu restaurador Fiel Cristo, minha rocha Meu restaurador Fiel Cristo, minha rocha Meu restaurador Cristo, minha rocha Meu restaurador Fiel Cristo, minha rocha Meu restaurador Fiel Cristo, minha rocha Cristo, minha rocha